Você não vai resistir, quando é fome é dança Mas minha beleza está pronta Minha pão-pão-pão de queijo, hein? Siga minha Você não vai resistir, quando é fome é dança Mas minha beleza está pronta Minha pão-pão-pão de queijo, hein? Siga minha Vamos, fome, para amanhã, domingo! Minha pão-pão-pão de queijo, hein? Minha pão-pão de queijo, hein? Opa! É isso mesmo? O microciclo, vamos lá!